Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello, crazy people! Eu sou o Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. E hoje eu trago pra vocês a Rádio Show FM 90,3 de Belo Horizonte. A Rádio Show FM é extinta FM 90.3, a rádio da massa atleticana. Como a torcida do Atlético não prestigiou a rádio como deveria ser, como era o esperado, que continuou ouvindo o esporte em outras emissoras. A rádio, então, ela modificou, ela se modificou, ela mudou e passou a se chamar. Rádio Show FM 90,3, aquela rádio que toca os sucessos da atualidade, também transmite futebol, mas agora não só do Galo, porque antes era só do Atlético Mineiro, né? Agora também do Cruzeiro e de outros times aí, se precisar. Então é isso aí. Curtam agora comigo o som da Show FM 90,3 MHz de Belo Horizonte. Show FM A Show FM toca muito mais música, mais um sucesso pra rolar aqui. Manhã Show 90,3 Show FM Sertanejo E quando a gente se encontra Funky E gravei esse moreninha que teu bumbum balança Pop Piseiro Brota na minha casa eu vou te ver Tess A Show FM Mixa E Mixa Mixa Bota pra rolar sem parar Show Mix De segunda a sexta às três da tarde Sábado e domingo às sete da noite Com duas horas pra embalar seu fim de semana Baby Show Mix O melhor mix da sua Show FM A Guarda Proteção Veicular Está em clima de festa julina E tem promoção Pra quem quer proteção de primeira Passe agora na Guarda Premium Faça sua adesão E ganhe na hora Um kit julino Com presentes irresistíveis Procê que ainda não sabe onde fica o drive-thru Da Guarda Proteção Veicular Anota aí Na marginal do anel rodoviário Sentido Rio Em cima do viaduto da Via Expressa Não perca Promoção Julina A Guarda Premium Faça agora sua adesão E ganhe seu kit julino É bom demais, senhor Siga no Instagram A Guarda Proteção Veicular Pensou em uniforme pra sua empresa? Unisport Pensou em uniforme pro seu time? Unisport Pensou em camisas promocionais? Unisport Uniformes personalizados Com a qualidade e rapidez que você precisa Só a Unisport tem Faça um orçamento pelo WhatsApp Trinta e sete nove 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 um sete dois 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 um Nove 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 um sete dois 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 um Siga no Instagram Unisport Uniformes Campeão É quem escolhe Unisport A festinha do seu filho pode ser assim Ou assim Os eventos da sua empresa podem ser assim Ou assim E as aulas da sua escola? Como é que vão ser? O quadrado do cateto da Ipoterú Cineventos Cinearte Aniversários, eventos empresariais Projetos escolares E até noivados Com emoção de cinema Saiba mais no cinearte.com.br A minha rádio é show nove e quarenta Domingão, dia de curtir Ou dia de trabalho pra alguns, né? Outros só vão iniciar aí o dia útil amanhã, segundona Preparado aí? Vamos curtir o domingo, deixar a segunda pra segunda Manhã show Show FM Muito mais legal jantar com o meu cachorro Fiquei com ela, dá tudo certo Chama, galera Gente E eu fiquei só Show FM Que curioso Quer saber se o papai tem macete